Olha quantas versões de True Fingers existem. Bom, galera, nesse vídeo eu vou reagir a algumas versões de True Fingers com vocês. Versões do mod de Fortnite Funk, então não são versões da parte cantada. Bora lá, bora ver. Eu já vou pular já a parte do Good Ending e do Bad Ending, tá bom? A gente vai logo pela Fanade. Pra quem não me conhece, meu Melonzito, se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se eu não for sua primeira vez, muito obrigado por estar de volta. Tô bem esfriado, com desejos de melhoras aí, por favor. Amo vocês. Bora lá, mano. Bora analisar as versões. A primeira versão Fanade. Olha o Max Pro. Só com um rachado na cara. A música toda tá, molecada. Queria eu poder estar jogando, mas não encontrei o download. Vemos ali embaixo a... Os emojis, né? Muito feio, mano. O Nugget. Olha! Pizarra a transformação, tá? Olha, mano. Tá com um crachá do God. Deus. Mano, bizarro, 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 hein? Bizzarríssimo. Quero ver quando... Ele tá com o Nugget na mão também, olha só. Uhul. Uhul. Nossa, o bicho parece um pedaço de Lego, mano. Os oio costurado. Várias versões dele bizarras. Uhul. Tô com o Nugget ali embaixo. Atrás. Por quê? Fui pegando fogo. Ajuda, ajuda, mano. Ajuda ele, ajuda ele, mano. Ajuda. Deixa o like aqui no meu canal também. Aperta aí embaixo agora, porque senão ele vai morrer. Ele vai ser comido. O cavalo vai pegar ele. Nããããão! E o blood, so we can finally be one. Bom, agora a música só acaba como a gente conhece, né? Bora, 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 próxima versão, molecada. Hey, skin. Bonitinho, mano, ó. Bem animado. Bom background. Lindo, na verdade. É no quarto dele, né? O que deixa mais estranho o Max querer provar e comer o Nugget. Agora, agora, agora. Nossa senhora! Parece a outra versão, né? Só que mais, melhor desenhada. Nuggetzinho na mão. Abindo o bocão. Bora ver quando o inferninho chegar. Mano, ele tá muito feio aí, cara. Tá muito feio. Help me! Nossa! Coisa horrinda! Pá, 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 pá. Bom, agora é a mesma coisa, né? Ele pede ajuda. Aí, já vou deixar só o finalzinho pra vocês ouvirem. Porque a gente já viu a animação já algumas vezes aqui no canal. Bom, temos a Reskin Old. Que é parecida até agora, mas muda no inferninho, ó. Ele só ficou com uma cara mais maníaco. Bem feio também, né? Interessante, 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 hein? Agora, bora pra versão Recreation. Que parece ser bizarra, hein? Que isso, meu Deus! Watch, help me! Essa versão é a mais bizarra de todas. Para papapá, 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 papapá. Para papapá, 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 papapá. Errando tudo. Agora. Para papapá, para papapá. Mano, eu quero ver quando chega a parte da animação. Com essa cara aí. E agora vai virar o inferninho, não vai? Ou já virou? Francamente já virou. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Francamente já virou o inferninho já, né? Ele não mudou. Quer ficar pior do que isso? Só nascendo de novo, né, meu anjo? Watch! Ó, tem que acertar, mano! Porra, maneiro, maneiro, hein? Maneiro, hein? Muito bem feita essa parte. Muito bem feita, de verdade. Será que eu vou botar o chapéuzinho? Não botou o chapéuzinho. Caramba! Que maneiro! Que versão maneira, hein? Que o papapá, papapá, papapá. Maneiro, gostei, gostei muito Será que tem fotinho no final feliz? Não, só fazer a comparação de todos Bom, rapaziada É... Esse é o mod Tirou o fim, que são as versões feitas do mod oficial Qual a sua preferida? Comenta aí Cara, eu achei a Recreation muito boa E achei a Reskin 1 também sensacional, hein Tirando as originais É um prazer em vocês mais um vídeo e até a próxima, molecada Valeu, fui! Uh!